Mas era só o que faltava. O Ernesto acusado de estupro. Mas que sujeito idiota. É claro que se pode esperar de homens assim tão primitivos. Ai, primo, relaxa, tá bom? Então me diga você, por que se importa tanto com essa situação? Por que está tão nervosa? Estou preocupada. E por quê? Anda logo, fala, Débora. O que mais aconteceu? O que mais aconteceu essa manhã? Não sei. Acho que o imbecil do delegado viu o Ernesto comigo. Como é que é? Viu vocês? O que você quer dizer com isso? Eu já te disse, eu torci o tornozelo. Além disso, como é que eu ia saber que aquele homem ia aparecer assim tão de repente? O Ernesto estava fazendo uma massagem. E na verdade, estávamos numa atitude um pouco comprometedora. E o delegado pode pensar que... Você é uma idiota! Mil vezes, idiota! Por que ele quer me encontrar? Espera, eu estou explicando. Não me importo com as suas explicações estúpidas. Nunca aprendeu. Nunca. Nunca. Deve brincar com fogo. Porque não sabe controlá-lo. Você não entende a minha solidão. O que é ser desprezada como mulher? Procurar carícias. É solicitar quase como um favor. Você é uma gata vadia. Em cima de um teto quente. Não pode viver sem um homem. Não, eu não posso. Eu estou pegando fogo. O sangue está fervendo. Eu não tenho culpa. Eu sou assim. Eu não tenho. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Obrigado.